Você não tá dentro da igreja pra mais ser a tua idade Você não tá pra mais ser a vontade de Deus que te chamou Eu pego como eu quero, eu amo como eu quero Eu faço isso quando eu quero, Deus me deu Eu não sei se aquela pessoa quer ser mais do céu daquilo Ela que pensa a Deus, não quer isso Deus te deu uma aplausa A lei desse Deus se chamou é porque Deus ele tem obra na tua vida Coloca a mão sobre a sua cabeça A papaleia, a funda e a assai A maniai, que achou que seus olhos fecham Mora Deus, amiga O ramante clama, rapaxo, venderai O rimi clama, lamassu, biniki, maramai O raibete, irmão, dê, não tê, não be+, fai, sô, Фê A lei desse shim, tu milhões a perniagem O raibete, tremendo, é, Wiram, não be, e até a sua cabeça O raibete, between piedade, tremendo, é, Do anda que euively, a Arreibete, hum, e até sempre bair Repete, hum, e até a sua cabeça A resto, rum i denné, eu be, nascendo Rê, tem, ó, vem, asciugارo nê A lei desse servi, a oferecido a o as 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 eu vou cantar a senhora mais teve uma rajada de glória dele e a igreja vai dar glória bem alto, amém meus irmãos? não paga papo, o irmão de alguém não perdeu o cantar é só pela garganta, já cantei na mão num grupo de criança, num grupo de jovens até hoje eu aprendi a cantar, amém meus irmãos? amém, meu irmão mas um dia Jesus coloca um sangue amém, meus irmãos? eu vou cantar a senhora mais teve uma rajada de glória dele meu Deus do céu tem que ser mais alto tem que ser pra colocar o diabo por terra e pra que a vitória te deixe na tua vida eu vou cantar a senhora mais teve uma rajada de glória dele esse pergônio vai ter de sair mas foi uma rajada de glória dele esse demônio vai ter de sair ele insiste, mas não adianta porque o vitorioso daqui é você ele insiste, mas não adianta porque o vitorioso daqui é você pra onde se enfeitei aqui nesse lugar para eu te enquerra vem o que é eu passo a levantar o bote o sol fechou os teus olhos pra onde se enfeitei aqui nesse lugar para eu te enquerra vem o que é assim não é bem se dizer que ele é teu senhor ele é teu pretendo o teu guarda não te preocupe, não temança aleluia, porque ele tem beijado pela tua vida ele tem beijado perdi não é bem se dizer nem temança não te preocupe, mas confia porque ele tem beijado perdi um e o meu filho aleluia, Deus te dando uma grande vitória hoje, toma posse em nome de Jesus eu tenho uma vitória muito grande chegando, aleluia a tua vida Deus te super, dano até no teu lar amendo a sume, eu me deixai e eu me reassume, ninguém te arraia amendo a sume, me canto, remenhexai não pensas que eu te penso em estado de braços cruzados O Senhor não vai me deixar, o Senhor não vai me entregar Aquilo que o Senhor premeveu Deus manda a Ele dizer que Deus Ele é fiel Deus Ele vai cumprir, assinando a Deus te dizer Aleluia! Aleluia! Aleluia, Deus te trouxe hoje aqui Então aquele horse é um e sim ele, которых ele que for noturno Vicar o funcionário passar dos instrumentos Aciação de Deus em um terço rowofa Ele esta, deve-a ser toda alcança E se for voca só confitar A winding ali nós então na escolarão Todos eles têm que seves Mano que tulim bom, meuênio Mano que tulim dando conta da tua vida Aleluia, Deus te esmаю, ele dizia Aleluia que Deus é digo que nem Deus ele te sonda e Deus ele vai se prender A muitos que tem falado de ti A segunda é Deus se dizer A lei de Deus ele vai te enviar para um lugar testante E não é pra você dizer não Não é pra você dizer não pensa Mas é pra você ir A lei é porque eu te devaça Deus irá perfecionar mais que mais A lei Father Deus irá perfecionar mais que mais A ordem está entendendo o anjo com a espada desengalhada Para penechar pelo telar Assumando a bolsa e dizendo Na chão, verás, ele me clama Venhando a da paixão, reclama nas pães Tu remanas, subirigueses, porque não é da chão, velhara Tu busca por mudanças, mas tu não encontra A ordem é porque tu tens buscado no pão errado Mas quando tu entra para isto, por dentro da porta O Senhor me vai me dizer que ele é a tua saída O Senhor me vai me dizer que ela me acharás, que ele me clama Que ele vai fazer o meu polício na tua vida Tudo o que está fora do lugar Deus me vai colocar, Deus me vai surpreender Aleluia! Aleluia, mexe aos seus olhos um pouquinho só Aleluia, o diabo já veio até a sepultura para te enterrar O diabo já veio até os dias, você tinha ainda de vida Aleluia, mas só que quando o diabo ele acha que venceu Ele não pensou não Porque meu Deus é poderoso Meu Deus é satisfação, os planos do diabo contra a tua vida Ele é o meu Deus Vem para ele dizer para ti que ele te trouxe aqui nesta noite Para que tu saiba que ele é o único Senhor da tua vida Ele é teu único Que Deus não acharás, que ele me clama Deus manda a ele dizer A ele não pensou que você pensa que todo mundo te abandonou Todo mundo te desprezou Todo mundo te deixou, mas Deus não te abandonou Deus não te expressou a tua vida Assim manda a Deus me dizer nesta noite Se põe em todo o desempenho Pega nas mãos do aberto Aquilo que você tem de melhor para ajudar o aberto de Deus